Como é que é pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo e hoje vai ser dia de Liga Europa. O Sporting vai jogar contra o Vila Real em casa. Pessoal, eu não sei se vocês já sabiam ou se já sabiam porque eu já disse, eu não estou em Portugal, estou na Alemanha, não vou poder ver o jogo. Portanto, eu vou ter um enviado especial que vai lá estar a ver o jogo e que vos vai mostrar algumas imagens e graças a ele vai ser possível fazer assim um vlog improvisado sobre o jogo de hoje. Em relação às minhas previsões, eu acho que o Sporting está a atravessar, como é óbvio, uma má fase, não é? É já mais do que sabido, mas o Sporting tem agora que apostar nestas competições porque o campeonato está perdido, como é óbvio. E tenta chegar mais longe à Liga Europa, não sei. E acho que o Vila Real até é um adversário acessível. Também não tem estado muito bem na Liga Espanhola. Portanto, as minhas previsões para hoje vai ser 1-0. Acho que vamos fazer uma exibição ok, mas vamos apenas ganhar pela margem mínima 1-0, que acaba por ser um resultado perigoso, mas que dá vantagem ao Sporting para a segunda mão. E são estas as minhas previsões. Agora vou dar a palavra ao Big Mac e continuem o vlog com ele. Big Mac, passo a palavra para ti. Olá rapaziada, hoje sou eu e o meu irmão para estar aqui a cargo do vlog da Maia. Ela já a introduziu, por acaso não sei o que é que previu, mas... Já sabemos o 11, Rafinha, Bas Dost e Jovano à frente. Pronto, acho que sim. Miguel Luiz é voltar ao 11, acho que fez bem em vez do Wendel. O Wendel também tem tido alguns períodos maus. Depois tem o Petrovic em vez do Godelli. Também há quem ache o Godelli também em má forma, portanto vamos ver. Bruno Gaspar. O problema é o Bruno Gaspar continuar a titular, não é? Com o Ristovski no banco. Mas vamos ver como é que corre. E o Salan também está de volta. O que é que preves? Eu não sei. Sim, acho que não vai ser um jogo fácil no ré, mas acho que ganhamos. Ganhamos? Sim, acho que sim. 2-1. 2-1. Eu também estava a pensar 2-1, bora lá. Todo o estádio a cantar, todo o estádio a cantar. Força esporta em galera, sempre contigo a lê, la-la-la-la-la. Só eu sei por que não fico em casa. Todo o estádio a cantar. Força equipa! Força esporte! Clube de Portugal! Peraí, dá muitos a subir os pessoal. Vamos a jogar boi a brai. Estamos a chegar mal. Os outros também não jogam nadinha, mas a verdade é que tiveram um lance bom e marcaram, que é o que está a faltar ao Sporting. Já tivemos um outro lance bom, mas não está a chegar. Tens algum comentário? Minha imprevisão mantém-se. 2-1, bora lá ao 2-1. É acreditado. Vamos lá! Sporting! Sporting! Boa! Isso é bom! Boa! Boa! Vamos! Isso! Vamos! Boa! 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 Bem, mais um vídeo triste no final, não é? Nós íamos todos com esperança, esta se calhar era a última competição onde tínhamos esperança E agora parece que já não há esperança nem sequer na Liga Europa Este é mesmo um ano em que nós não podemos ter aspirações Temos que ver o que acontece e se acontecer, como aconteceu por acaso na taça CTT, acontece e fixe Se não, eu não sei o que é que se passa, não sei o que é que aconteceu com a equipa, com o treinador Porque é estranho, não é? Há três meses atrás estávamos a jogar bem Sei lá, estes mesmos jogadores, quase os mesmos jogadores, jogavam bem Marcávamos bastantes golos e agora... Este é bem capaz de ter sido um dos piores jogos que eu já vi no estádio Portanto, não tenho muito mais a dizer Um zero, muito triste E... não sei se queres dizer alguma coisa? Normalmente o suporte, enquanto está a perder, costuma... costuma acordar Mas hoje não aconteceu Está... não sei... está mesmo tudo... tudo a jogar mal Só o Bruno Fernandes ainda este esforço Sim, sim, o Bruno Fernandes... continua a ser ainda uma alma ali no meio Bem, vamos então passar à despedida da Rita, pessoal Deixo o vosso apoio e fiquem bem Big Mac, muito, muito obrigado por teres feito este vlog e teres ido este jogo E agora, pessoal, vou mesmo terminar o vídeo e vou só dar aqui uma pequena opinião do jogo que eu vi Eu vi o jogo via stream e foi uma autêntica desgraça Uma exibição muito, muito, muito má do suporting Tivemos, pá, aí duas chances, um remato do base doce e depois uma ao poste E o suporting, basicamente, não fez mais nada Depois, há a cunha expulsa, acho que não é novidade nenhuma Ele, em todos os jogos, parece que quer ser... quer ser expulsa E realmente há aqui qualquer coisa que não está a funcionar Não está Eu já disse em vídeos anteriores, eu acho que mesmo a qualidade do plantel O suporting não tem qualidade no plantel Depois, também acho que o treinador não é... nem eu nunca achei que fosse o treinador ideal para o suporting Quem é que é Marcel Kaysen? Enfim, eu acho que está tudo errado no suporting E como já vos disse, estamos a passar uma fase muito, muito má Portanto, eu tinha previsto um zero para o suporting Mas foi exatamente o contrário E agora temos a vida muito difícil na segunda mão Acho difícil o suporting... a jogar assim, acho muito difícil o suporting passar Mas pronto, é assim pessoal Muito obrigada por terem estado aqui A ver este vlog Eu, infelizmente, como já vos disse, não pude estar no jogo Mas já, é esta a minha opinião Eu sou mesmo muito siludida, muito siludida com o suporting Não há muito mais a dizer, pessoal Estou... não há muito mesmo mais a dizer Subscrevam o canal se ainda não estão subscritos e querem continuar a ver conteúdo sobre futebol e muito mais Deixem o vosso like se curtiram este vlog um bocadinho diferente E partilhem o vídeo nas redes sociais, ok? E pronto pessoal, vemos-nos no próximo vídeo Peace!